Você tem medo de perder seu emprego? A Confederação Nacional da Indústria faz essa pergunta de 3 em 3 meses aos trabalhadores brasileiros. E o último resultado fortalece o crescimento da economia. Desempregado há 3 meses, o Auxiliar de Serviços Gerais conta que já entregou vários currículos e visitou diversas agências de emprego. Hoje, ele foi fazer mais uma tentativa e conta que não está fácil conseguir trabalho fixo. Hoje, o desemprego está muito grande. O certo é ficar com menos, com mais pouquinho do que ficar sem nada. E quem já conseguiu trabalho não se sente completamente seguro. Sempre muito inconstante, né? Por quê? Porque é como você oferecer um produto e vender. É muito sazonal, tem sazonalidade, é meio complicado. Na medida que você consegue vender, você consegue atingir suas metas, você se torna seguro. É igual o técnico de futebol, é o resultado. Mas uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria, divulgada hoje, mostra que o medo de perder o emprego está diminuindo. Agora, em março, mais da metade dos entrevistados não teme perder o emprego. Em dezembro, eles eram 50%. Quase um terço tem pouco medo. Número bem parecido com o da pesquisa anterior. Os que têm mais receio são o menor grupo. Somam 15%. No levantamento anterior, eram 19%. É o melhor índice desde que a pesquisa começou a ser feita há 14 anos atrás. A Confederação Nacional da Indústria acha que os números podem ser reflexo da retomada da atividade econômica depois da crise. E acredita que o bom resultado pode ter um efeito positivo na economia. Um consumidor com pouco medo de perder seu emprego, ele pode, eventualmente, aumentar seu consumo, em especial de produtos parcelados, que você requer de custos maiores, que requer um parcelamento, ou então um maior comprometimento da sua renda no futuro. E aí